Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Eu estou tão feliz que você esteja aqui. Eu estou esperando você. Meu nome é Sushi. Bem-vindo ao Dragon Valley. Você chegou a um momento perfecto. Eu estou contando que você quer ser um Dragon Master. Eu gostaria de te dar um presente. Um especial Dragon Badge. Eu vou colocar isso na sua mão. Você vai sentir um bom, legal, touch. Estou tranquilo e respirar profundamente. Faça isso agora. Estamos todos terminados. Espero te ver novamente. Boa sorte, meu amigo. Oi! Você voltou! Você voltou! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho. Vai, escudinho. Obrigada, obrigada! Vai, escudinho. Que video? Vai, escudinho! Gente, rap'? Peraí,地方! É uma gente島. Você falou que você teve a vacinação? Eu nunca te dou nada disso. Você tem que ir. 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 Que ir. Ok. Então, eu vou ler. Vou ler e eu vou ler. E você me diz que eu não vou. Eu não vou ler. Você pode ir. Eu não vou ler. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL